A Dança de São José Com esta finalidade O tema que trazemos hoje é chamado A Voz do Sangue Foi escrita pelo Sr. Helio Costa da Freguesia das Lares Foi ensaiada por Sr. António Martins Que é também lá a agência e que vive na Califórnia E a marcha desta música foi feita por Sr. Durvaldo Festas de São Pedro O mestre é o Correço Martins, que nasceu na Califórnia É filho do Sr. António Martins e a mãe é de São Sebastião Eu queria apresentar os restantes elementos da nossa comitiva E agradecia que deixassem as palmas para o fim De quando o último elemento for apresentado A minha esquerda Rosa Coelho da Vila Nova Marco Martins da Califórnia e o pai é la agência e a mãe é de São Sebastião Sandra Gil Vila Nova Paulo Borba Vila Nova Lúcia Teixeira Angra de Ruiz Francisco Teixeira Agualva Fernanda Coelho Vila Nova Dani Coelho Califórnia O pai é das quatro ribeiras e a mãe da Vila Nova Cristal de Sousa Califórnia Eduardo Leal de São Mateus Luciano Leal de São Sebastião Cristal de Sousa Califórnia O pai é do Porto Judeu e a mãe é do Faial Dani Coelho Califórnia O pai é das quatro ribeiras e a mãe é da Vila Nova Cristal, desculpe Inês de Sousa Porto Judeu Vital da Silva Porto Judeu Edith Figueiredo Ribeirinha Joaquim Coelho Quatro Ribeiras As personagens Orlando Amentes Fonte de Bastardo José Mendes este que vos fala Fonte de Bastardo António Martins Lares Osvaldo Lourenço Angra de Ruizmo Fátima Lourenço Quatro Ribeiras Dimas Coelho Quatro Ribeiras João Sousa Porto Judeu José Pereira Angra de Ruizmo Paulo Martins Califórnia O pai é alagense e a mãe é de São Sebastião Também trouxemos os seguintes tocadores Rogério Martins Califórnia Paulo Martins também nasceu na Califórnia São filhos do Sr. António Martins e a mãe é de São Sebastião Ginny Coelho nasceu na Califórnia O pai é das Quatro Ribeiras e a mãe é da Vila Nova Viviana Lourenço o pai é de Angra de Ruizmo A mãe é das Quatro Ribeiras E de cada terra para nos ajudar temos o Sr. José Cabral que é da Fonte de Bastardo O Sr. João Luís de Laigense e o Sr. Edwino Borba de São Brás A fila armónica que nos está a acompanhar é a Sociedade Recreativa Laigense Sociedade Velha A nossa digressão pela terceira tem o patrocínio da Câmara Municipal da Praia da Vitória e dos Serviços de Imigração da Região Autónoma dos Açores Eu queria pedir silêncio Isto é a nossa décima oitava atuação Nós estamos muito roucos mas vamos dar o nosso melhor Para vocês um abraço dos filhos do Cabral da Praia Suos Cutis Per dilemma E a história Exemplar Abertura 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 Meus braços ao céu levanto, dando graças à Padroeira, e ao Divino Espírito Santo, por voltarmos à Terceira, que a Virgem da Conceição, Rainha, de Portugal, a cor em seu coração, as pessoas que aqui estão a festejar o Carnaval. A Terceira, minha vida, desde onde eu fui embalado, eu tendo nesta cantina, um abraço bem apertado, Fora, às vezes, a sonhar, numa saudade ressentida, com a dorada que está a poder sentir e abraçar a nossa ilha querida. Da Califórnia tão distante, trazemos em nossa mente, a tristeza do imigrante, que não pôde vir com a gente. Trago um rosto a soluçar, de quem chora e se queixa, porque gostava de voltar aqui para vos abraçar, mas a vida não o deixa. A Terceira dos meus pais, a verdade não posso mais, tu és a nossa ilha querida. Quando a dança de lá saiu, alguém veio à minha beira, e a chorar me pediu, leva abraços para a Terceira. Vai abraçar a minha mãe, diz-lhe que volto qualquer dia, abraça, meu pai, também os vizinhos, e mais alguém que já na nossa preguesia. Ó Deus, Seira de Jesus, minha ilha dos amores, tu és o raio de luz, és a alma dos Açores, Enquanto mais a vitória, merecida tantas vezes, tu és o índio de glória, e o índio da nossa história, o menú dos portugueses. Trago cartas para entregar, cumprimentos a todos vós, e lábios para beijar, a terra dos meus avós. Trago um sorriso fraternal, a esta multidão inteira, e num gesto cultural, uma dança de carnaval, na moda da Ilha Terceira. Trago cartas para entregar, cumprimentos a todos vós, e lábios para beijar, e lábios para beijar, e lábios para beijar, e lábios para beijar, e lábios para beijar. Lembra a casa que deixou E o berço que levou A sangra é só dejo mais A sangra é só dejo mais A sangra é o assunto Que em São José se fez Para este grupo em conjunto Vir cá abraçar vocês O tema dramatizado Cheio de amor e emoção Que seja do vosso agrado É essa a nossa impressão Helena, tu és uma estrela juridosa Eu amo-te tanto, minha querida Tu és a flor mais formosa Que despertou na minha vida Mário, eu também te amo loucamente Tu, tu és tudo para mim Para falar sinceramente Nunca amei ninguém assim Como é lindo o nosso amor Sinto-o como se fosse uma flor Aos poucos a desabruxar Tu nunca me sais do pensamento Estou ansioso pelo momento Em que te hei de levar ao altar Amar nunca é demais Nem que por vezes estraga o choro Mário, o pior são os meus pais Que me torturam cada vez mais Por causa do nosso namoro Meu Deus, mas como pode haver pessoas tão desleais Helena, eu tenho pensado vezes sem fim Mas que motivo terão os teus pais Para me testarem tanto assim? O motivo, infelizmente Embora não se entenda bem É tu teres uma religião diferente Daquela que a gente tem Mas que falta de compreensão O teu pai tem que ponderar Ele quer dizer então Que por eu pertencer a outra religião Não tenho o direito de amar Tens Tens todo o direito de amar, meu amigo E ninguém te diz que não O que não tens É o direito de desmoronar Uma família que vive a união O senhor tem que compreender o amor que a gente partilha Eu quero lá saber E o que tens de fazer É esqueceres a minha filha E desde já Que de tudo és capaz Não aos mais para as portão E deixa A minha família em paz Porque Helena Só casará com o meu rapaz Que seja da nossa religião Eu nunca irei desistir Satisfazendo a sua opinião É pena É o senhor não saber distinguir O amor da religião Bate-me-lo desgraçado Jamais te quero ver Alberto Oh homem, tem cuidado Pensa bem no que vais fazer Eu vou Vou cumprir a vontade tua Mas deixe-me dizer Antes do fim Se a minha religião fosse igual à sua Isto não ficava assim Tu não passas de uma desavergonhada É lamentável Essa tua atuação Deus me livre Se eu te via casada Com um homem de outra religião Mãe Mas isso afinal de que importa O Mário é a minha paixão Nunca Antes daquele ver morta Que ter um jeito à nossa porta Que seja da outra religião A Helena sem rancor Vai sofrer cada vez mais Ao estar entre o amor E a vontade dos pais Bem todos somos iguais Mas veremos no momento Se o orgulho destes pais Não lhes traz o sofrimento Senhor padre O meu lar perdeu a paz Como mãe não sei mais o que fazer Por favor, fale com aquele rapaz E tente-o convencer Gemeralda Há quem troque o amor pela religião Há quem troque A religião pelo amor Quanto a este rapaz em questão Só Deus sabe o que vem do seu coração Por mim Faça o que preciso for Se ele se mudasse para a nossa religião Tanto eu Como o meu marido Não punhamos nenhuma objeção E tudo ficava resolvido Mas só o senhor nos pode ajudar Com a sua vontade e o seu querer Esmeralda Eu vou tentar Veremos o que posso fazer Mário Desculpe-se Vou atrasar Mas eu precisava tanto falar contigo Se é aquilo que eu estou a pensar Nada tenho a falar contigo Mário Não faças a Helena sofrer em vão Eu sei Eu sei que tu a amas de verdade Mário Abre esse teu coração E muda-te para a nossa religião Em troca da tua felicidade Senhor padre Eu amo a Helena cada vez mais Mas nunca tomarei tal decisão Por causa do orgulho dos seus pais Eu nunca mudarei de religião Mário Mário Grande o erro que estás a cometer Pensa Pensa no amor que Helena tem Senhor padre Não tenho mais nada para lhe dizer Boa tarde Passo bem Ó Senhor meu Deus Por que criaste este amor em mim Se amas os filhos teus Por que me fazes sofrer assim? Helena Vejo que o nosso amor vai Por uma estrada sem saída Por favor Sai de casa do teu pai Vamos seguir a nossa vida Não Isso aumentaria o meu tormento Eu sempre sonhei ter um casamento Com a família toda unida Helena Tu sabes o que eu sinto por ti Seria o único remédio para a nossa dor Mário O meu pai vem aí Foge Ou não te pode ver aqui Foge depressa meu amor Helena É com o orgulho que o pai te quer apresentar O velário Que de certo bem conheces Helena O motivo dela quer estar É que se pensas em casar Este é o homem que tu mereces Eu nem sei se és merecedor Que eu te chame de pai ou não Mas seja lá como for Eu não suporto tanto rancor Nem a sua maldição O senhor não é digno do meu respeito E essa sua triste ambição Não lhe dá o mesmo direito De esfaquear o meu coração Helena Eu sempre te amei A verdade tu podes crer Só que eu nunca encontrei Coragem de o dizer És um homem extraordinário Sei que és uma pessoa de bem Acontece Que se eu não casar com o Mário Não case com mais ninguém O teu escaramei Deixa bem braço Créio que tenho que sair daqui E quando viveres nesta casa Sou eu que mando em ti Não é que eu tenha que te matar E desde já ficas a saber Que só casas com quem eu mandar E com quem eu tender Helena Helena enxugou o rosto Sem se poder libertar Da tortura e do desgosto Que o pai lhe está a causar O amor para quem ama Tanto lura e ilusão Quais por teres é uma chama Que nos queima o coração Senhor Padre Senhor Padre Tem de mim compaixão Ajuda-me Ajuda-me por favor A encontrar uma solução Que salvaguarda o meu amor Oh filha Como te posso eu ajudar Põe-te na minha posição Como posso eu encaminhar Uma cristã que ajudei a criar Para outra religião Helena Eu não posso decidir por ti É algo Que eu nunca fiz O que te posso garantir aqui Aqui há tantos rapazes para aí Que te podem fazer feliz Eu estava ali a escutar E por aquilo que escutei Sinceramente Dá para pensar Onde é que foi parar A educação que eu te dei Esmeralda Chama-te praça doutor Romeu Eu Eu estou muito mal Mas Mas o que foi que aconteceu O que sentes tu afinal Senhor Alverte A que lhe posso ajudar Estou ao vosso inteiro dispor Nem nada Isto que estou-me a mudar São os rins que param de funcionar E torna-se difícil suportar Toda esta grande dor Então Então a um alcoólico A Renal Venha Vamos depressa para o hospital Antes que a dor aumente Vês É este o resultado Daquilo que tu e o teu namorado Andam lá a fazer a gente Mãe Deve tanto desdenho Agora Que culpa é que eu tenho De o pai ficar mal assim Mãe Por que és tão injusta Que é que te custa Pensar um pouco em mim Só de pensar No que tu andas a fazer Só de sentir Aquilo que eu estou a sentir Eu nunca mais te quero ver Muito menos saber de ti Senhor Livra-me deste calvário Sendo O futuro Aquilo que eu provino Só me resta Prescindir do amor do Mário E entregar-me ao destino Helena O nosso amor é muito forte Mas vejo que a desgraça se avizinha Sendo assim Tu vais seguir a tua sorte E eu vou seguir a minha Mário Meu amor Meu querido Dói mas Vai ter que ser assim Helena Eu gostava de fazer um pedido Que marcasse este fim Pede Pede que serás atendido Terás tudo o que quiseres de mim O meu pedido aqui vai Arranja quem te ama Porque tu o bem mereces Eu Eu só gostaria de ser o pai Do primeiro filho que tu tivesses Prometo Prometo com todo o meu fervor Aceitar O teu pedido que me seduz E com prova do nosso amor Serás tu O pai merecedor Do primeiro filho que eu der à luz Helena Ao aceitar Ter um filho do namorado Prepara-se para abraçar O martírio mais pesado E depois de aceitar E depois de aceitar Entre solos os virais Ela agora vai pesar A vontade Dos seus pais Dois anos se passaram A Helena A Helena Hoje é mãe E os pais sempre levaram Os seus desejos Dois anos se passaram Dois anos se passaram A Helena Ela se casou Com o Hilário Como o pai tinha sugerido Mais tempo O filho do Mário Como eu tinha prometido Estas dores Não me dá água na mão São elas que me levam para a cova Avô, avô Vem a jogar Vão me inspirar A minha bola nova Avô O avô gostava A jogar contigo Aposto Que seríamos dois bons jogadores Mas não posso Meu amigo O avô O avô que está Cheio de dores Rui Não tires o juiz Ao avô Não sejas tonte Moço Helena Para que estás a chorar Pai Nem tem forças Para te contar O Hilário O Hilário Está canceroso O quê? O teu marido Está canceroso? Oh meu Deus Poderoso E eu Sámo disse Que me está a contar Sim Eu sei Que já estou preparado O médico Aconselha-me a ser operado Diz que ainda Me posso salvar Pai Essa doença de cá É um terror Tem-me dado tantas Entre aí Não morras Por favor Eu gosto tanto de ti Também gosto muito de ti Meu amor Mas não vamos Dramatizar Mas vamos sim Pedir a Cristo Senhor Para ele nos ajudar Amém Jesus Glorificado Meu senhor Ministro Paz com esse canto Malvaro Não ouve Meu pai A gente Rui Vamos dar uma volta Ao jardim Mãe Reza como eu estou a fazer Filho Não te põe assim O pai não vai me ver Senhor Alberto Trago notícias Eu espero lhe dar Doutor Romel Fico muito obrigado Tal como eu estava a calcular O senhor tem um rio paralisado Doutor Mais não podemos esperar Já que o caso Está assim tão esclarecido Que espera Que espera para colocar Um rio novo no meu marido Não é tão fácil Como está a pensar Para fazer um transplante Nesse momento devido Primeiro Temos que arranjar Uma pessoa queira doar Um rio ao seu marido Também devo informar Como a minha obrigação Que mesmo que queira pagar É muito difícil encontrar Quem faça tal doação Doutor Eu não posso viver mais assim Busque Quem me queira vender um rio Eu pago Custa o que estar Vou pôr anúncios Nos jornais do peixe inteiro Se o problema for dinheiro A gente temos para pagar Helena Tu por aqui Ui Como tu estás crescido Olha Isto é a bola que eu te prometi O prometido É devido Mãe Não há alguma oferta Estás a ver Se eu gosto tanto de crianças Às vezes Fico sem saber Porque me dá tantas lembranças Sim Embora sejas um caso especial Eu De uma maneira em geral Gosto de todas as crianças Que andem por aí A única dor Que me anda a torturar É eu não te poder revelar Porque gosto tanto de ti Pronto Vai brincar agora A mãe depois vai lá ter Mário Permite a Nossa Senhora Que isto nunca se venha a saber A Helena vem que encobre O caso com seu estilo Com medo se alguém descobre A paternidade do fino Mas tu hoje já desconfia De tamanha amizade Só Deus sabe Se ele um dia Vai descobrir A verdade Senhor Alberto Vejo que continuo a sofrer E em nada lhe posso ajudar Não há maneira de aparecer Uma alma Queira vender um rim Para me salvar Há oito anos Que venho a pôr Anúncios nos jornais Dou tudo o que tenho Para quem me der um rim Mas não vale a pena Existir mais Sinto Sinto Que chegou o meu fim Tanto ano a poupar A poupar Para agora Ver numa estrada Sem saída Senhor Alberto Isto apenas vem provar Que o dinheiro Não nos salva a vida Senhor padre Já nada nos resta fazer Calma Vamos ter fé em Deus Senhor Alberto Vamos por um fim Ou se eu sofrer Se um rim Dê para eu viver Eu ofereço-lhe um dos meus Não Não posso aceitar Que o senhor Faça isto para mim Trago uma valentícia Para lhe dar Apareceu Quem lhe desse um rim Apareceu? Obrigada Meu Deus querido Doutor Quem foi a pessoa Que vendeu o rim Ao meu marido? Eu tenho que lhe pagar E também agradecer Agora o mais importante A irmos para o hospital Fazer o transplante Não temos tempo a perder Ó Divino Espírito Santo Milagroso O teu nome Seja louvado E bendito seja Auditoso Que se dê um rim A este desgraçado Depois de tanto sofrer O milagre aconteceu O Albert passa a viver Com o rim que alguém lhe deu Oito anos já lavava Até que alguém vem de perto O capricho com paixão Salva a vida Oh Alberto Senhor Alberto Todos os meus parabéns Com o novo rim que agora tens Traz-me aos anos para viver Venha, venha comigo agora Temos visitas ali fora Ansiosos para o ver Alberto Como tens passado Como te sentes, meu amor? Desde que fui ao prado Nunca mais tive uma dor Pai Eu amo-te tanto Como te sentes neste momento? Parabéns Graças ao Divino Espírito Santo Acabou-se o seu sofrimento Até eu me sinto parabéns tão bem Desta alegria O meu coração partilha A que a três plantas são Correu tão bem Foi tudo uma maravilha Nunca me cansarei De agradecer tudo o que fez por mim Doutor Agora quero saber Quem foi que vendeu um rim? Para que o senhor fique informado O seu rim Não foi comprado Alguém o quis oferecer Só que esse é alguém em questão Ofereceu um rim na condição De nunca ninguém o saber Não Isso não pode ser A gente temos que saber Quem foi essa pessoa Enternecida Doutor O senhor tem que lhes dizer Para que eu ao menos Possa agradecer A quem me salvou a vida Mãe 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 O pé está muito mal Sim Queres dizer que ele piorou? A ambulância trouxeram aqui ao hospital Mãe Creio que a hora chegou Calma Vou já para a enfermaria A veriguar o que se passa Oh meu Deus Eu já sabia Que mais dia Menos dia Aconteceria uma desgraça Calma Calma Está com uma orgia crescente Precisamos de sangue urgentemente Ou não está nada bem Mas só aqui o Rui Para dar sangue ao Hilário A que não podemos ir ao contrário Do grupo de sangue do Rui De tanto Doutor Onde quiser Pode começar Para uma paz salvar Faz tudo o que puder Não Tu não podes dar Tem que ser outra pessoa qualquer Mãe Mas para que é que não pode ser eu? A mãe está muito nervada O Hilário tem que levar sangue do grupo de seu O Rui como filho É a pessoa mais indicada Socorrei Virgem Nossa Senhora Senhor Padre O que é que eu faço agora? Por Deus Tem piedade? Helena O teu marido Está à beira da morte Coragem Faz-te forte E revela toda a verdade Rui Tu Tu não és filho do Inário? Quem? Mãe Então Então se eu preciso ir adotado Rui O teu verdadeiro pai É o Mário O meu primeiro namorado Como foste capaz de o fazer Tu não passas de uma atrevida Mesmo a ver Não posso crer numa fronda tão desmedida Helena O teu marido está a morrer Já lhe resta pouco de vida Irário Perdoa-me a tal traição Sei que não sou digna do seu perdão Perdoa-me a infelicidade Helena Helena Tu há que tais que me perdoar Eu não tinha o direito de derrubar A tua felicidade Rui Eu mesmo depois de saber Que sou para ti um pai emprestado Eu gostaria de até dizer Que se Deus Me desse vida para dizer Que terás sempre o meu filho amado Mãe Eu serei sempre seu És o único pai que encontre Vui Ele já faleceu Vai Vamos até ele Nada serve-me ao arrependimento Que a tua alma descansa em paz Como é possível? Com que descaramente? Como te atraves? Como és capaz? Canalha O que vais aqui fazer? Tu não és digno de estar entre gente de bem A não ser A não ser que nos venhas dizer Que és o pai Do neto que a gente tem Doutor Manda-me estiver-me daqui para fora Faça o que eu estou a pedir Eu vou Mas antes de me ir embora O senhor vai ter que me ouvir Eu não vim aqui Para molestar ninguém Não era essa a minha intenção Apenas Vim a saber se o senhor estava a viver bem Com um rim que pertencia a alguém Que não é da vossa região Eu não aceito que trouxem de mim Doutor Eu exijo a verdade imediatamente Alberto A pessoa que deu um rim É essa que se encontra à tua frente Jesus Ajuda-me a encontrar as palavras Que me faltam agora Para que possa expressar O que eu sinto nesta hora Entre a tristeza E o contentamento Entre a vergonha E a indignação Só encontro uma palavra Neste momento É a palavra A palavra perdão Qualquer pai Quer ver uma filha bem Qualquer pai Quer ver uma filha feliz Mas Por favor Não haja ninguém Que faça Aquilo que eu fiz A voz do sangue falou Como já sei Esperava A Helena A Helena Confessou O segredo Que guardava E assim finalizamos Com orgulho E uma vez O tema que ensaiamos Em São José Sempre a vosses Sempre a vosses Sempre a vosses Sempre a vosses A니다 Todo o Descanjo A vosses A vosses A vosses A vosses Deu A vosses A vosses Como manda a lei da vida Aqui vem outra despedida Com tristeza e honradez Adeus paraíso, risonho para o grupo Foi um sonho vir aqui abraçar vocês Que o Pai do céu vos afague Com suas pensões nos pague Toda esta maravilha E que o Santíssimo Sacramento Nos dê forças e alento Ao deixarmos a nossa ilha Como manda a lei da vida Aqui vem outra despedida Com tristeza e honradez Adeus paraíso, risonho para o grupo Foi um sonho vir aqui abraçar vocês Que o Pai do céu vos afague Com suas pensões nos pague Toda esta maravilha E o Santíssimo Sacramento Nos expulsa e alento Ao deixarmos a nossa ilha Antes de ser a minha amada Eu te levo bem guardada Dentro do meu coração Para faltar-me quer chegar Pedraços de ti e criar Aos imigrantes que lá estão É portícias, é boninas É o medo das campinas E os teus pontos escapados Levo azul do mar salgado E o abraço vem a portar-me Aos teus filhos imigrados A destreceira de encanto Confesso que te amo tanto Ficará aqui quem me dera É tão triste a despedida Mas todos temos uma vida Na Califórnia à nossa espera E também temos família A contar dias em Virgília Desejando nossa chegada Ansiolos para nos ver E ao mesmo tempo saber Notícias da terceira amada A destreira de encanto Confesso que até a vontade Ficará aqui quem me dera É tão triste a despedida Mas todos temos uma vida Na Califórnia à nossa espera E também temos família A contar dias em Virgília Desejando nossa chegada Ansiolos para nos ver E ao mesmo tempo saber Notícias da terceira amada A destreira de encanto Minha amada Eu te levo bem guardada Dentro do meu coração Para a pandemia que é chegar Pedraços de te encrenhar Aos imigrantes que lá estão É portícias da colina Nas mulheres das campinas E os teus pontos escapados Levo-as um com mais saudade E um abraço bem educado Para os teus filhos imigrados Peço à Virgem Nossa Senhora Que o milênio que entrou agora Nos traga felicidade Que o milênio Que o milênio traga ao mundo Um abraço bem profundo Cheio de paz e amizade E peço aos chefes das nações Que unem seus corações Partilhando paternidade Para que o milênio Para que as torturas da guerra Não massacrem mais na terra Os filhos da humanidade Peço à Virgem Nossa Senhora Que o milênio que entrou agora Que o milênio nos traga felicidade Que o milênio traga ao mundo Um abraço bem profundo Cheio de paz e amizade E peço aos chefes das nações Que o milênio se os corações Partilhando paternidade Para que as torturas da guerra Não massacrem mais na terra Os filhos da humanidade Ai Deus do céu A minha amada Eu te levo bem guardada Dentro do meu coração Para contar É que é chegado Pedaços de ti Entregar aos imigrantes Que lá estão É porque Seus leves meninas Vai correr-te Nas campinas E os tempos E os escapados Levo-as um bom bar salgado E um abraço bem aportado Aos teus filhos imigrados Quando a Califórnia chegar Com os meus braços Vou abraçar Os imigrantes Que lá estão Em nome de quem Aqui vejo Vou-lhes entregar Um beijo Do fundo do coração Vou-lhes dizer Que a terceira Continua a ser a primeira Em carnaval E fulgores E vou-lhes dizer Ainda Que estive na ilha Mais linda Das nove ilhas Dos Açores Quando a Califórnia Chegar Com os meus braços Vou abraçar Os imigrantes Que lá estão E ai Deus do céu E ai Deus do céu É entregar um beijo Do fundo do coração Vou-lhes dizer Levo-lhes dizer A bonita Levo o pedro Das champinas E os teus Votos Escapados Levo-as um Com a saudade E um abraço Bem aportado Com os meus filhos E os filhos E os filhos E os filhos E os filhos Se um dia A Califórnia For os imigrantes Dos Açores Te abrem Seu coração Terás lugar À nossa mesa Uma família Portuguesa Sempre à tua disposição A Califórnia Tem beleza Tem encanto Tem riqueza É tão bem Hospitaleira Tem de tudo Para se ver Só que nunca Chega a ter É a nossa Ilha Terceira A Califórnia Tem beleza Tem riqueza Tem riqueza É tão bem A nossa família Portuguesa Sempre à tua disposição A Califórnia Tem beleza Tem encanto Tem riqueza É tão bem Hospitaleira Tem de tudo Para se ver Só que nunca Chega a ter É a nossa Ilha Terceira Anas Terceira Minha amada Eu te levo Bem guardada Dentro do meu coração Para quando A minha quer chegar Poder assistir-te E entregar Aos imigrantes Que lá estão Levo Tensias As meninas A gober Dos as corpinhas E os seus muitos Escapados Levo-os um comar Saltado E um abraço Bem acordado Aos seus filhos Invidados A Deus Terceira A Deus Terceira Até um dia Pico Feial Santa Maria Graciosa Corvo e Flores São Miguel São Jorge Amado Deus do céu Seja louvado Nas nove ilhas Dos Açores Este grupo de carnaval Este grupo de carnaval Vos agradece em geral Com amor Carinho E fé E fica ao vosso dispor Para o que é preciso for Na cidade de São José A Deus Terceira A Deus Terceira Até um dia Pico Feial Santa Maria Gracionava Corvo e Flores E a Deus Seja louvado Seja louvado Seja louvado Nas nove ilhas Dos Açores Este grupo de carnaval Vos agradece em geral Com amor Carinho E fé E fica ao vosso dispor Para o que é preciso for Na cidade de São José A Deus Terceira Minha amada Eu te levo Bem acordada Dentro do meu coração Para encontrar Ver que a chegar Pegaços de ti E brigar Para os emirantes Que lá estão Levo Porte-se As arbolinhas A do medo Das trampinhas E os teus botes Escapados Levo-as Um com mais saudade E um abraço Bem acordado Para os teus filhos Invidados E um abraço E um abraço E um abraço A do medo E um abraço Olha a do medo Aquece a gerenciar, se desce! Divide-se, te dá! Divide-se-te lá, divide-se lá, está! Pé, porque esse é o agulhinho, as orgulhinhas, as folhinhas, as campinas, os seus montes e os chlamados! Levo, azul, do Marçalcal e um abraço bem apertado aos teus filhos e virados! Obrigado. Obrigado. Desculpe, mas eu queria agradecer outra vez a vocês pelo silêncio e pela lembrança. É a pena que nem todos os sítios nos sabem receber assim. Obrigado, Cabo da Praia. Tem muita família aqui. O pessoal do Cabo da Praia que vive na minha cidade conheço e quando chegar lá vou dar um abraço a ele de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.